Vou com a cabeça da mulher Vem o bote, né? Vem o bote, vem Ih, já quebraram o meu baú, já? Caraca, aí tem um pouquinho de graça, mano Toma, toma, então Não, vou matar esse cara aí Caraca, essa daí, ela é roubada É só a linha aí Bom, Kevin Achou, me dá e é isso aí Só que é de pressão Pô, então tu leva azul Não, 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 só que é de pressão Ah, precisa de pressão aí, então Ô, Flu, você comprou aquela Aquela pistolinha? Não estou, não Nossa Não para o carro Do nada o passinho dele sumiu O que era a hora, filho da terra pra finir pra comer? Agora eu tô batendo 78 de FPS 78? Pega o matchbox 78, é o... Não, mas agora eu dei pra caravado, né? Eu tô com a depressão Dá aí, dá aí É isso, vai caralho Ah, então a gente precisa ficar com isso Tem uma alcatriz em cima do telhado Ah é? É porque eu vi ela e falei, ué É, tá comigo, mas não tá errado, né? Não tô conseguindo nem subir, ó Controle velho, é puro Ó Tá muito longe esse aí? Caraca, não valeu Ai meu Deus Vou fazer uma pistolinha lendária Só bora Só bora Ah, cadê minha... Então vai, vai danado Individual pra carai Vai, bote, otário Eu vou passar a pegar o T Vamos logo Aí, tem ele aqui, ó Aí, o cara aqui, ó Tem um só Tem um só, você tem Mano, eu tomo Aí, o cara aí É um bote contra o outro bote Ai, logo fudeu Mataram o bote Eu vou pegar um pouco da água da carne Vou pegar um pouco da água da carne Aí, tem outro lado Eu tirei um pouco da água da carne Coloquei lá no fogo, não Eu sei se você vai arrumar Hum Quer tirar da pista E aí Cala o outro, lembrando Lembrando Porra Porra Tá difícil Não, eu que vou pegar essa bosta No osso E aí Pega aqui Obrigada Eu vou tomar banda safe Eu tava querendo tomar banda safe Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma, calma aí Calma aí Calma aí Calma aí E aí Ele está de Nath Olha o cara também é assim Não acho que o cara dele vai ficar isso aí Ele caiu, caiu aqui Ele morreu direto Só tem amigo dele Tem, chacoa, chacoa Ah, oi, porra Vai lá, porra Não, estou com ele É, eu vou ter esse aí mesmo Aí, tem um Estou ficando agora, né? Drop, drop Uma pistola! Caralho Caralho, taca a barba do mandaloniano Alguém quer? Hã? Hã? Matei o cara aqui, fiado Hã? 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 Relaxa, pode ir embora Vai embora então Vem que não dá cobertura enquanto você desce Eu descer então Eu descer então no rio Bora pro rio É, mas não descer É, mas não desce tudo não Hã? 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 Vai, 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 pode lutar. Não, mas tem moto de cabeça ainda, mano. Tem mega livre, mano. Agora os caras estão subindo uma nanteca já. Olha lá, olha lá eles lá. Tem uma snack aí, mano. Olha lá. Eu tenho um kick-cut, eu tenho um kick-cut, hein. Vamos? Eu vou pôr um kick-cut aqui, vocês vêm. Vai, vai, cadê o kick-cut aqui? Meu Deus, chorei. Ah, só pule aí. 3x3, né? 3x3? Sebra, sebra, sebra. Segura o quê, rapaz? Não era pra matar? Vou subir aqui, ó. Tem cara subindo aqui, cara vindo pra cá. Aí, tem aqui mesmo, mano. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Estupado no vale. Aí, ó, quem quiser, ó. Quem não comprou, quem não comprou, vamos ver se eu levei uma coisa. Ah, doze rocha aqui, ó. Mano, vai deixar essa doze rocha aqui? Todo mundo toca a doze rocha aqui. Eu tô com uma rocha, cara. Já pedi uma tática rocha aqui, já. Tem o quê desse cara que sobrou, desse cara que morreu aqui embaixo? Não, mas eu tô com material, mano. Já tá agindo material. Tá, vou pegar isso aqui, mano. Tá, vou pegar essa R aqui. Ó, tem... Refeu de alavanca aqui. Porra, Deus lembra que todo mundo tem uma dessas, isso mesmo? Tem, isso é. Caralho. Caralho. Opa, que pouco município. Achei, achei. 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 Onde que tá, mano? Ah, tá. Calma aí, calma aí. Que eles pararem. Ai, meu Deus. Nem tempo pra eles pararem. Eita! Tá miado, tá miado. Eu dou tiro de... Aqui, o cara já tá escutado. Eita! Toma! Eita! O que você quer? Vem a te manchar, ó. Tá vindo aí, os caras? Tá vindo aí, os caras? Cadê? Cadê? Grupa aí, filho. Não dá chance não. Vai morrer pra cerca, filho. Cadê ele? Cadê? Cadê? Ah, tá lá embaixo, filho. Uhuuu. Pai, eu preciso de shield, mano. Vem aqui, morto. Menino. Cadê você? Vai, mãe. Eu não eu. Eu não sei. Me mataram, mano. Eu não deu, eu não deu. Me mataram o cara andando, velho. Você viu o que eu estava? Tem. Só matar, mano. Já dei cem. Pô, mano, caralho, que é... Ah, grava isso, Kevin, pela amor de Deus, gente. Grava isso não. Mano, o cara vai me solar, velho, de snipes, velho. Eu não vi não, mano. Tomei feio. Me ajuda aí, cara, que filha. Alguém ressaltiu. O que vai vir aqui? Só tem um cara de snipe, mano. Não deixa ele me solar, não. Vou ressaltir, vou ressaltir, peraí da minha. Vem, Tom, subora e fecha logo, fecha logo. Vou cair, vou cair aqui, Tom, fecha. Não, Tom. Calma, cara. Vem, protesta, vem, protesta. Aí, o cara vai me solar, mano, meu Deus. Olha aí, tá o cara. Ele tá onde, ele tá onde? Ele tá em cima, velho. Aí, falei, mano. Pô, vocês caracas, velho, brincadeira, mano. Eu tô perdido, velho, nem sei que o cara tá... Mano, o cara tá lá do outro lado. Se ele deixar seu vivo, eu ia tentar matar o cara pra vocês não morrerem de snipes. Caraca, como é que erra a parede, mano? Viu onde o cara tá, mano? Ali, o cara dentro do negócio. Tem mais de mais. Tá com você, tá com você, Tom. Vai. Tá, peraí. Aí, peraí, peraí. Com ele. 35, 35, 35. 35, porraí. Pô, tem. Botei. Filho de uma puta. Cuidado, mano. É melhor, Renato, ficar parado muito, não. Eu vou tomar um logo, gente. Só falta um cara só, mano. É, porra. É, porra. É, porra. Uhul. Uhul. Ô, meu irmão. No, meu irmão. Não, meu irmão.